A Moda de Chambachita 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 O sonho, a partir dos 40, foi o tema escolhido para dar vida ao voto de leite das festas da Nossa Senhora da Pena 2016. Que o sonho que manda a vida, isso já todos nós sabemos. Que o sonho que manda a vida, isso já queira, isso já queira, isso já queira, isso já queira. Que o sonho que manda a vida, isso já queira, isso já queira, isso já queira. Que o sonho que manda a vida, isso já queira, isso já queira, isso já queira, isso já queira. Que o sonho que manda a vida, isso já queira, isso já queira, isso já queira, isso já queira. Que o sonho que manda a vida, isso já queira, isso já queira, isso já queira, isso já queira. Que o sonho que manda a vida, isso já queira, isso já queira, isso já queira, isso já queira. Maria, 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 guarda, Maria, guarda, Maria. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL